Olá pessoal, sejam todos muitos bem-vindos ao canal, meu muito obrigado pela sua participação aqui nos vídeos e mais uma vez eu estou levando para todos vocês mais um vídeo e nós vamos falar do passarinho sanhaço suas características, vem todos vocês comigo, é um prazer receber todos vocês aqui no canal olha, pelo casal é compacto, feito de pequenas raízes, exemplo musgos, epiciolos, foliares e isso são seus ninhos que são construídos, colocando de dois a três ovos por vez eles tem um canto muito agradável e muito bonito, suas cores cinza, asas azul e turquesa é isto mesmo pessoal, se você ainda não for inscrito no canal, meu amigo, minha amiga se inscreva, ative o sininho, compartilhe com todos, meu muito obrigado